Quer reduzir as olheiras e conquistar um olhar iluminado? A Adcos tem a solução. Melan Off Clareador de Olheiras, a mais completa associação de ativos para prevenção e redução de olheiras. Um tratamento inovador contra os dois tipos mais comuns de olheiras. As melânicas, provocadas pelo excesso de melanina, ou as vasculares, ocasionadas pela microcirculação. Melan Off Clareador de Olheiras possui oito tecnologias atuando em sinergia para uma revolução no seu olhar. Além disso, sua ponteira metálica facilita a aplicação. Com a ponta do aplicador, pontilhe o produto no contorno dos olhos, massageie de dentro para fora, até sua completa absorção. Finalizando com a ponta dos dedos, Melan Off Clareador de Olheiras pode ser usado duas vezes ao dia e pela manhã. Sempre acompanhado de protetor solar. Ação clareadora, preenchedora, anti-olheiras e anti-rugas, com resultados visíveis em 30 dias. Experimente!